Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa lindíssima e ainda romântica sala de imprensa Carlos Rocha de Loloa. Estamos aqui juntos hoje para o nosso briefing no domínio do planeamento, que será o primeiro de 2023, hoje dia 16 de fevereiro, e temos connosco o secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis, que vai nos falar então do ponto de situação do PDN 2023, 2027 e talvez mais alguns outros temas. Vou deixar que o secretário mesmo venha e faça o briefing de hoje. Chefe, muito bom dia e seja bem-vindo. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. No que diz respeito às atividades correntes do Ministério da Economia e Planeamento, gostaríamos de destacar as seguintes ações que estão em curso. No âmbito do Sistema Nacional de Planeamento, a elaboração dos principais instrumentos de planeamento que vão orientar o futuro do nosso país, nomeadamente a estratégia de longo prazo e sua extensão para o Horizonte 2050, o balanço final do Plano de Desenvolvimento Nacional de 2018-2022, e a elaboração do Plano de Desenvolvimento Nacional para o Horizonte 2023-2027, assim como os planos de desenvolvimento setoriais e provinciais para o quinqueno. No âmbito das parcerias público-privadas, destacamos as seguintes ações. Preparação do programa de parcerias público-privadas do setor das águas, a finalização do processo contratual do aterro sanitário dos molevos, a preparação do processo para as parcerias público-privadas dos aterros sanitários do AMBO e do NAMIBO, preparação dos projetos de fomento agropecuário e valorização dos perímetros agrícolas em oito estabelecimentos penitenciários, e assim como os trabalhos de preparação e implementação das zonas francas da Barra do Dande, do Saurimo, do Caio, Cabinda e também do Zairo. No âmbito do sistema estatístico nacional, destacamos a preparação do Censo Geral da População e Habitação, que ocorrerá em 2024, mas cujo Censo Piloto será feito em 2023, possivelmente nos meses de julho deste ano. Também destacamos a elaboração dos inquéritos às organizações profissionais representadas da economia informal, o inquérito sobre a literacia financeira, o inquérito sobre o emprego em Angola e também o inquérito para os indicadores múltiplos da saúde. Hoje faremos uma abordagem detalhada do processo de elaboração da estratégia de longo prazo, assim como do Plano de Desenvolvimento Nacional, e na próxima sessão do briefing poderemos trazer uma informação mais detalhada sobre o processo de preparação do Censo do Orçamento Geral da População e Habitação e também da estratégia de implementação das parcerias público-privadas. Relativamente à estratégia de longo prazo, que é o documento que apresenta as opções estratégicas de desenvolvimento a longo prazo do país, que é elaborado com base em análise de cenários para os níveis nacionais, setoriais e territoriais, somos a informar que continuam os trabalhos de revisão e sua extensão para o horizonte 2050, com a atualização das informações de base de partida, uma vez que o mesmo esse processo teve início em 2019 e o primeiro resultado foi apresentado em 2020, mas dado a 2021, mas dado os impactos da pandemia da Covid-19, o Executivo tomou a decisão de rever e atualizar os dados de base para o período de 2021 e 2022, e esse trabalho está a ser feito e que iremos terminar em breve. Os trabalhos praticamente estão concluídos, o documento será objeto de consulta pública em quatro sessões nos dias 23 e 24 de fevereiro deste mês. Este processo de consulta visa obter contribuições adicionais e as sessões serão direcionadas para quatro alvos, quatro públicos alvos, nomeadamente o setor privado. O segundo grupo-alvo será a juventude e os acadêmicos, o terceiro grupo-alvo será a sociedade civil e os agentes da comunicação social, e o último grupo serão os parceiros internacionais de cooperação para o desenvolvimento. Aproveitamos para referir que a estratégia de longo prazo trará uma visão global para Angola e o seu papel a nível internacional nos próximos 25 anos, apresentando cinco eixos prioritários de desenvolvimento que visam termos uma economia diversificada e próspera em 2050, uma infraestrutura moderna e competitiva, uma sociedade que valoriza o potencial e o seu capital humano, um ecossistema resiliente e sustentável em termos ambientais, e temos uma nação justa e com igualdade de oportunidades. Esses são os grandes marcos que se pretendem em 2050 para Angola. Importa igualmente referir que a elaboração da estratégia de longo prazo deve ser baseada numa visão prospectiva de longo prazo com horizonte de 25 anos. O processo de elaboração da estratégia é acordado pelo Ministério da Economia e Planeamento, na sua qualidade de órgão do Departamento Ministerial responsável pelo desenvolvimento nacional, conta com a participação ativa de todos os demais departamentos ministeriais e governos provinciais, assim como os demais órgãos do Sistema Nacional de Planeamento, e conta com o apoio técnico especializado do consórcio constituído pelas empresas Mackenzie e SESO Consultores Internacionais S.A. Em relação à elaboração do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, somos a informar que o Ministério da Economia e Planeamento, na qualidade do Departamento Ministerial responsável pelo desenvolvimento nacional, também coordena a elaboração deste importante instrumento de planeamento de médio prazo e está a trabalhar com os governos provinciais e palestrantes ministeriais na preparação dos programas de ação com as respectivas metas e ações, isto é, projetos e atividades, que visam materializar os compromissos emanados do Programa de Governo 2022-2027, sufragado eleitoralmente no dia 24 de agosto de 2022. O Plano de Desenvolvimento Nacional é o instrumento de planeamento de médio prazo mais amplo do Sistema Nacional de Planeamento, que apresenta os objetivos estratégicos por domínios e os respectivos programas de ação com as suas metas, projetos e atividades que visam realizar os compromissos eleitorais do titular do Poder Executivo. Deste modo, o PDN 2023-2027 deverá não só refletir as prioridades do Governo, mas ter por base uma estratégia de desenvolvimento econômico e social que seja o reflexo do desenvolvimento que se pretende para Angola para os próximos 25 anos, refletidos na estratégia de longo prazo, Angola 2050. As prioridades do Governo para o período de 2022-2027 visam a realização dos objetivos e metas definidas em sete eixos estratégicos que constam do Programa de Governo 2022-2027 e das promessas eleitorais adicionais sufragadas nas eleições gerais de 2022. E por essa razão, foram aprovadas em novembro de 2022 as bases gerais para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, que identificou três áreas prioritárias que vão assumir a função determinante do desenvolvimento econômico e social e deverão ser o foco do Executivo durante o quinquenio. Nomeadamente, os eixos são... As prioridades são... Desenvolvimento do capital humano, aqui com ênfase na educação, na saúde, na geração de emprego, no empreendedorismo e na capacitação e formação profissional. O segundo foco de prioridade será a modernização e expansão das infraestruturas do país, aqui com ênfase na mobilidade. Estamos a falar das estradas, dos caminhos de ferro, dos portos, aeroportos, também na habitação e também na energia e águas. O terceiro foco será a diversificação da economia, aqui com ênfase na melhoria do ambiente de negócios, a aposta no agronegócio, na transformação industrial, nas pescas e também no turismo. A elaboração do Plano Desenvolvimento Nacional 2023-2027 conta igualmente com o apoio técnico e especializado do consórcio, constituído pelas empresas Mackenzie e SESO, consultores internacionais da SESO, para assegurar que o Plano Desenvolvimento Nacional, que os planos de desenvolvimento nacional, sejam verdadeiros instrumentos de realização da visão contida na classe de longo prazo 2050. Apesar do regulamento da lei de base do regime geral do sistema nacional de planeamento, fixar que o Executivo deve apresentar o Plano Desenvolvimento Nacional até nove meses após a tomada de posse, isto é, até junho deste ano, o cronograma das bases gerais para a elaboração do PDN 2023-2027, aprovado pelo Executivo, indica que o documento deverá estar concluído no final do primeiro trimestre deste ano e gostaríamos de informar que os trabalhos estão a ser desenvolvidos conforme o cronograma aprovado. Muito obrigado pela atenção, estamos disponíveis para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada, Dr. Milton Reis, Secretário de Estado para o Planeamento. O momento é para questões, perguntas e respostas. Vamos pedir que quem quiser fazer alguma pergunta se identifique, fale do órgão de onde vem e coloque então a sua questão. Temos alguma? Sim, sim, Adriano Belmiro. Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Secretário, as ações que estão a ser materializadas atualmente pelo Executivo, em que se enquadram, já estão enquadradas dentro do PDN para o próximo quinquenio, ou seja, 2023, 2022, 2027. E depois, fala-se do PDN para o próximo quinquenio e também do PDN a longo prazo. 2030, 2050. Estratégia. Ok, então, temos por um lado a estratégia e por outro lado o plano, certo? Obrigada, Adriano. Temos o Hermenio Gil do Letras. Muito bom dia. Hermenio Gil do Manuel da ANGOP. A primeira questão que o secretário de Estado, por que razão, por que razão é que, pelo que percebi, o consórcio internacional é que vai elaborar tanto a estratégia de longo prazo quanto tanto o PDN, por que razão é que não começamos a recorrer ao mercado nacional? Será que ainda não temos consultores nacionais à altura para poderem elaborar tanto a estratégia como o PDN? Ou estamos aqui diante de uma situação em que o Executivo diz que é a altura de apostar nos quadros nacionais, pisca à esquerda e entra à direita? A outra questão está relacionada também com os dois documentos, no caso, o PDN e a estratégia. Com a estratégia do PDN, eu gostaria de saber quanto é que, em relação à estratégia, o governo vai gastar para a sua elaboração. E, em relação ao PDN, também gostaria de saber quanto é que se vai gastar com a sua elaboração que o Presidente aprovou em novembro, em despacho presidencial, cerca de 1,3 milhões de euros apenas para a consultoria. Será que o que se vai gastar é apenas com a consultoria ou há outros valores adicionais a serem gastos com a elaboração do PDN? Obrigado. Obrigada, Hermine Gildo. Temos mais alguma questão? Muito bom dia. Ana Paula, Jornal da Angola. Gostaria que o senhor secretário falasse das prioridades na estratégia de longo prazo. Qual será a prioridade do governo, nos pontos que focou? Obrigada, Ana. Vamos passar então para a resposta destas 3, 4, 5 questões, mais ou menos. E se alguém tiver alguma outra pergunta para fazer, e se o Adriano Belmiro lembrar-se da outra que tinha, então passamos a seguir. Ok, muito obrigado pelas questões pertinentes e relevantes. Eu vou respondendo por ordens da apresentação. Primeira pergunta, as ações, as atuagens que se enquadram, as ações do governo, se já estão enquadradas no... Como é que elas se enquadram? Se já estão enquadradas no PDN? Nós gostaríamos de dar nota que nos anos após as eleições, há uma ligeira alteração naquilo que são os calendários legalmente aprovados para a elaboração dos instrumentos. Eu gostaria de dar nota que, em regra, nós procuramos aprovar o orçamento geral do Estado em novembro e dezembro. Vai estar na Assembleia Nacional. Mas nos anos pós-eleitorais, normalmente a lei permite que a aprovação possa ir até 15 de fevereiro, e é o que está a ocorrer este ano. Exatamente para quê? Para que há espaço para que o novo Executivo prepare melhor os instrumentos programáticos para a implementação das suas ações. Em relação aos outros instrumentos de planeamento, principalmente os instrumentos de planeamento de médio prazo, que estão ligados aos ciclos políticos, a lei do Sistema Nacional de Planeamento e o seu regulamento definem que o Executivo tem até nove meses para apresentar o plano de desenvolvimento nacional. e durante esse período o Executivo pode, vou repetir, pode ou não elaborar um plano intercalar, como aconteceu em 2017, 2018. Para este ciclo, o Executivo decidiu não fazer o plano intercalar, decidindo ter o PDN mais cedo. por isso é que nós vamos apresentar o PDN até ao final do primeiro trimestre. Relativamente entrando para a sua questão, porque se as ações que o Governo está a executar já estão nesses instrumentos, o que nós podemos dizer é que o Governo aprovou em novembro as bases gerais para a elaboração do plano, onde estão as linhas gerais. Por que é que aprovamos em novembro? Para que tenhamos as bases para alinhar as ações que íamos aprovar no Orçamento Geral do Estado, que acabamos de aprovar agora, em fevereiro. Então, o mesmo orçamento já está alinhado com as principais prioridades do plano de desenvolvimento nacional. E outra questão importante é que nós privilegiamos neste Orçamento 2023, principalmente as ações que já estavam em curso e a conclusão dos projetos que já tinham concluído e só em alguns casos excepcionais é que vamos meter projetos novos. Então, nós, a partir de 2024, é que teremos um orçamento com projetos novos e completamente alinhado ao plano de desenvolvimento nacional. Isso é para dar nota de que as ações do Executivo não são ações ad-hocs. Elas têm um propósito, estão alinhado a objetivos que estão bem definidos. E, como nós referimos, o plano de desenvolvimento nacional não é mais do que a transformação num documento de planeamento daquilo que são os objetivos que constam do programa de governo que foi sufragado eleitoralmente. relativamente à questão que o o Valdiriano Belmiro queria colocar relativamente se temos a estratégia de um lado e o plano do outro lado, a questão que se coloca é a estratégia é algo que nós vemos de mais longo prazo. Por exemplo, a estratégia nos traz no fundo o que nós queremos que a Angola seja daqui a 25 anos. para nós podermos falar de desenvolvimento temos que saber onde queremos ir temos que saber, queremos ir aonde é isso que diz a estratégia, onde é que a Angola quer ir, onde é que a Angola quer se situar como daqui a 25 anos e nós temos aqueles cinco eixos queremos ter uma economia diversificada em 2050 daqui a 25 anos, queremos ter infraestruturas resilientes modernas, queremos ter ações o conjunto de ações que são esses grandes sonhos ou visão que nós queremos para Angola os planos de desenvolvimento nacional visam ir materializando esse sonho no fundo nós definimos onde queremos chegar, plano é o caminho é fazer o caminho onde vamos chegar, essencialmente isto por isso nós precisávamos de ter a estratégia antes de termos o plano exatamente porque este plano vai no período de 2022 a 2025 e o que é que nós temos? nós temos uma estratégia em vigor atual que é uma estratégia que vai até 2025 ou seja, iríamos ter só bases para metade do plano e essa razão que fez com que o Executivo tivesse que preparar a sua extensão já para 2050 de modo a que tenhamos as bases para implementar os planos de desenvolvimento nacional e também setoriais e provinciais relativamente as questões colocadas pelo permaneceram por que razão é que o consórcio é que vai elaborar este instrumento? essa é a pergunta que está na cabeça de todos nós todos gostaríamos que sim fôssemos nós angolanos a elaborar esses importantes instrumentos e a questão que podem colocar terá que o Ministério da Economia e Planeamento os nossos técnicos já estamos no terceiro plano nacional não poderíamos fazê-lo? poderíamos sim os consultores nacionais sim poderíamos as nossas universidades etc poderíamos consultar a razão de fundo é única nós temos como principal objetivo deste plano é vender a imagem do país para atrair investimento para Angola e nós deparamos-nos que quando fizemos um encontro com os nossos parceiros internacionais de cooperação não é eles olharam e disseram não, mas nós normalmente existem empresas que acompanham isso como é que garantem como é que vocês vão vender esse é o seu sonho lá fora vocês precisam de parceiros para fazer isso não é e nós para vender o nosso sonho o PDN tivemos que trazer uma empresa que é líder em consultoria nessa área a nível global que é a McKinsey e nós também exigimos nos termos de referência que tivessem também empresas que conhecessem a realidade do país é por razão que eles formaram um consórcio com acesso que já tinha elaborado a estratégia de 2025 e também nós exigimos que tivessem nas suas equipas quadros nacionais que eles têm então há eles para além nós quando fazemos a consultoria pedimos referência de quem são os especialistas que vão trabalhar conosco e existem nessas empresas também especialistas angolanos e muitos deles até que foram membros do executivo da Angola nos anos anteriores e que tem esse conhecimento então foi esse conjunto de interesses que fez com que nós tivéssemos cuidado desse consórcio e também para dar uma abertura de que o concurso era um concurso aberto internacional apesar de termos feito um concurso por convite convite para aquelas empresas que realmente nós achávamos que podiam nos oferecer no fundo aquilo que nós queremos que é a oportunidade de podermos vender a imagem da Angola e depois também toda a expertise que tem por trás a Mackenzie tem um instituto virado exatamente para as questões de desenvolvimento econômico de topo global a Mackenzie tem uma rede universal a Mackenzie já fez estratégia de vários países que estão num processo similar de desenvolvimento da Angola daqueles que a Angola quer ter como referência podemos dar por exemplo os Emirados dos Árabes Unidos a Arábia Saudita o Vietnãm Indonésia países que estão a ter um ritmo de crescimento de desenvolvimento econômico que são referência para o nosso país então essas são as razões de fundo que fazem com que nós tivéssemos optado por essa solução e esperemos claramente que o próximo plano de desenvolvimento nacional já possamos fazê-lo com a consultoria nacional mas acima de tudo esta é a base fundamental que está por trás de nós termos optado por essa solução porque nós devemos ter uma estratégia de longo prazo e um plano de desenvolvimento nacional que possa que podemos levar nos roadshows para apresentar Angola para apresentar o que Angola quer fazer onde Angola quer ir para podermos trazer o investimento estrangeiro para o nosso país isso também justifica os valores que foram aqui colocados uma empresa como a Mackenzie até podemos dizer que fizemos um bom negócio porque os valores tivemos que houve um processo depois do concurso de negociação dos preços aqui podemos garantir que estivemos na vanguarda para defender os interesses da Angola e o que nós estamos a pagar pelo trabalho que nos vai ser apresentado e as vantagens que vamos tirar compensa de longe os custos essas eram as notas que gostaríamos de dar relativamente à questão de por que a empresa o consórcio internacional e por que também o preço só vou dar mais uma nota e eu estava a esquecer porque nós para além do consórcio inicialmente como nós dissemos o processo começou em 2018 19 em 2019 o trabalho foi feito para a estratégia incluía também o consórcio tinha mais uma empresa angolana que era a Niala depois nós tivemos que fazer agora em 2022 a revisão porque dado o contexto da Covid e aí sim a empresa a Niala não se mostrou interessada em continuar por isso é que o consórcio ficou reduzido a duas empresas só para dar nota de que também dentro do consórcio tem uma empresa angolana para reiterar esta questão que aqui foi colocada e foi feito claramente por quadros nacionais que estavam ligados a essas empresas como eu acabei de referir o valor é o valor que diz respeito à consultoria de respeito à consultoria porque o resto é trabalho complementar dos órgãos do sistema nacional de planeamento que são ações normais regulares correntes da nossa administração pública então os custos adicionais são custos inerentes com o funcionamento público relativamente a Ana Paula do Jornal da Angola quer saber as prioridades da estratégia a longo prazo dos cinco eixos prioritários quais são as prioridades da Angola eu fiquei sem saber se a Ana Paula queria saber ah é da estratégia claramente não dependendo ela está uma estratégia nós temos cinco eixos prioritários como nós referimos é nós termos em 2050 uma economia que seja diversificada e próspera a economia funcionar com prosperidade uma infraestrutura moderna competitiva ter infraestruturas que funcionam que apoiam a economia e trazem competitividade em nossas empresas uma sociedade que valoriza o seu potencial e o capital humano um ecossistema sustentável e uma nação justa com igualdade de oportunidades essas são as prioridades da estratégia para os próximos 25 anos é isso que nós queremos agora como é que o executivo vai fazer esse caminho vai fazer através dos planos de desenvolvimento nacional como nós temos vários planos teremos agora o 22-27 depois teremos o o 23-27 depois teremos o 28-32 e excessivamente até chegarmos em 2050 e fazermos o balanço desta estratégia não é então o caminho e cada um desses planos vai priorizar as ações que foram identificadas em cada momento como aquelas que devem ser o foco para alcançar esses grandes objetivos para o período que nós estamos a entrar agora o 22-23-27 as prioridades são aquelas três primeiro vamos apostar nas pessoas no capital humano porque sem termos pessoas qualificadas treinadas e capazes para prestarem o seu contributo para o desenvolvimento não vamos andar mais devagar depois precisamos de modernizar as infraestruturas porque precisamos delas para apoiar as empresas para aumentar a competitividade da economia e a terceira é produzirmos para produzirmos temos que melhorar o ambiente do negócio dar espaço para que quem quer investir tenha a vida facilitada o foco é no agronegócio ali onde nós hoje temos maior potencial também apostar na transformação através da indústria transformadora melhorar o nosso setor das pescas isso quer em termos das capturas quer em termos da aquicultura que é a área que temos que apostar também fortemente e também o turismo dinamizar nosso turismo para podermos ter mais receitas e dinamizar também os serviços então essas são as prioridades do executivo para este ciclo que visam claramente nós fazer esse caminho para chegarmos em 2050 naqueles cinco esses prioritários que queremos alcançar era tudo muito obrigada secretário temos mais alguma questão sim sim bom dia senhor secretário francisco soares tv geração uma das questões já foi ultrapassada mas eu continuo a curto prazo o senhor secretário acredita que o executivo será capaz de cumprir na totalidade plano de desenvolvimento nacional neste quinquênio 2023 2027 se sim gostaria que apresentasse como é que nós vamos caminhar para termos éxito obrigada francisco temos mais alguém creio que não ok obrigada secretário ok francisco muito obrigado pela questão uma boa pergunta francisco o executivo tem um um programa sufragado eleitoralmente e é para cumprir não é e vamos cumprir vamos fazer tudo para cumprir não é que esse é o nosso objetivo agora nós não temos que cumprir a 100% isso não posso garantir que vamos cumprir a 100% não é porque podem surgir constrangimentos situações que podem não permitir nós realizarmos aquilo que nos estamos a propor ou que nos propusemos eleitoralmente em agosto do ano passado o exemplo nós tivemos agora no ciclo passado não é quando o país estávamos acelerado 2020 veio a covid não é primeiro não é estava havido uma crise econômica não é de 2014 veio a covid não é que colocou restrições então essas restrições podem surgir o futuro é incerto mas o executivo está comprometido para realizar o seu programa de governo 2022 2027 isto é algo que não pode haver dúvida não é e vamos trabalhar em parceria com a cidade civil com o setor privado com os nossos jovens academias nossos parceiros de desenvolvimento para podermos alcançar esses objetivos e também contamos claramente com a colaboração de cada um de nós onde está poder fazer o seu melhor para que Angola saia a ganhar no final é a única coisa que podemos prometer obrigado bem chegamos então ao final do nosso briefing bismanal do ministério da economia e planeamento no domínio do planeamento muito obrigada senhor secretário de estado Milton Reis por ter estado conosco muito obrigada a todos vocês também pela vossa presença gostaríamos de anunciar que por ser fiado na próxima semana terça-feira não teremos o briefing no domínio da economia mas contamos convosco então na próxima quinta-feira daqui a sete dias para o briefing no domínio do planeamento muito obrigada e bom trabalho a todos